Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês como fazer uma tosa bebê. Essa tosa é muito simples. Primeiramente vamos usar o adaptador marrom e vamos passar em todo o dorso do pet, do pescoço até o início da cauda. Desta forma, com todo cuidado para não marcar muito a pelagem, iremos passar levemente todo o adaptador em todo o corpo e em seguida iremos descer para as laterais, desta forma. Agora iremos utilizar o pente para pentear bem a pelagem e com o adaptador amarelo iremos chapar toda a lateral do corpinho do pet, deixando ela bem de forma uniforme e cilíndrica, deixando toda a parte lateral chapadinha e retinha. E lembrando pessoal, sempre passar o adaptador conforme o caimento do pelo e fazemos esse movimento várias e várias vezes, passando sempre o adaptador várias vezes no mesmo local. Assim vai melhorar o nosso acabamento e deixar a nossa tosa muito mais bonita. Agora vamos fazer uma leve entrada na região da barriguinha do pet, deixando ele de forma cilíndrica e arredondado. Agora vamos fazer a linha inferior da tosa bebê. Vamos fazer primeiro uma linha reta na barriguinha e outra linha na pata traseira e uma linha na pata dianteira. E assim já damos forma nessa linha inferior. Em seguida vamos fazer toda a lateral da pata e a angulação traseira, desta forma, fazendo como se fosse um arco do hílio até o jarrito. Utilizando a máquina, agora vamos demarcar essa linha que marca o peito e a pata, fazendo desta forma, no sentido de um arco. iremos utilizar uma tesoura curva para fazer a linha inferior do bumbum, com esse movimento aqui de arco, puxando do isquio até o jarrete. Com a tesoura na diagonal, iremos fazer a inserção de cauda. Esse corte aqui, entre a lateral da cauda e o bumbum. E vamos dando continuidade a essa linha traseira, que é em formato de arco, que liga o hílio com o jarrete. E vamos fazendo essa angulação, puxando também para as laterais. Em seguida, vamos levantar a patinha do cachorro e vamos fazer a base da pata dele, arredondando toda essa parte de trás. Posicionamos a pata no chão e agora vamos fazer um corte nessa parte aqui, lateral, unindo a parte da frente com a parte traseira. Agora vamos fazer a conexão de flanco com a parte traseira. Puxamos a pata para trás, com a tesoura curva. Vamos fazer um corte dessa forma aqui, puxando até na parte de trás da pata dianteira. Agora vamos fazer uma linha reta em toda a pata e arredondando para as laterais. Penteamos mais um pouco e vamos contornando a parte da frente da pata e puxando para toda a lateral, assim formando uma pata cilíndrica. Depois de termos feito a marcação do isquio ao hílio e do hílio para o jarrete, fazemos uma linha lateral e depois tentamos arredondar com essa linha inferior, deixando o corpo de forma cilíndrica e arredondado. Levantamos suavemente a pata do cachorrinho e vamos fazer uma conexão que vai do cotovelo até a lateral que liga ao flanco. Vamos arredondando todo o pet, deixando o corpinho dele todo redondinho, todo uniforme. Penteamos a pata da frente e vamos fazer o arredondamento da base dianteira, desta forma. Agora vamos fazer toda a pata, vamos circular ela da parte de trás, puxando para as laterais e para a frente, deixando ela toda de forma cilíndrica e uniforme. Penteamos mais um pouco e vamos fazer essa conexão da base do peito até a parte da frente da pata, fazendo essa angulação, que chamamos de angulação dianteira. Agora estamos fazendo a separação entre as patas dianteira, desta forma. Dando continuidade, agora vamos fazer a parte do peito e a conexão do pescoço. Com a tesoura curva ou até mesmo com a tubarão, vamos fazer essa angulação. Vamos chapar na parte da frente e fazer a conexão juntando o peito com a parte da frente da pata. Desta forma. Em seguida, vamos fazer a região do estope, que é essa região aqui, que fica entre os olhinhos e o focinho. Agora vamos fazer o nosso chanel. Penteamos bem todo esse pelo para baixo e vamos fazer um corte nessa angulação, como se fosse um arco, pegando da parte traseira até a parte dianteira do rostinho do pet. Fazendo dessa forma, em formato de meia lua. Em seguida, vamos fazer nessa região de baixo, para tirar todas as pontinhas que ficam. Em seguida, vamos pentear novamente e fazer o outro lado da cabecinha do pet. Segurando com todo o cuidado, para ele não virar o rostinho. E vamos contornar novamente e juntar uma lateral com a outra. Para finalizar o nosso rostinho com chave de ouro, vamos utilizar novamente o pente para pentear bem e aparecer ponta por ponta. E com o uso da tesoura tubarão, vamos tirar todas essas pontas que ficaram, deixando de forma bem arredondada e bem polidinha. E este foi o nosso resultado final, pessoal. Olha só como esse chanel ficou lindo e maravilhoso. Para mais vídeos como este, pessoal, basta apenas se inscrever no nosso canal, dar aquele like maroto e compartilhar o nosso conteúdo com o amigo Grom. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.